Lá, em Soussula, insípida necrópole do fogo em seu olhar Ela sai sem pensar e pra se exorcizar Nega a nulidade de um buquê solto no ar Enquanto cai pra algeimar, cai pra enfocar Sai sem pensar Vai ao sabor do vento, lento Ela se encontra e o tempo é todo seu Ela rasga seus lençóis, troca o nome A vida já lhe indica outros faróis Sem tantos nós, pês da vida a mais Que um simples roteiro quis testar vários finais Já dorme em paz Vai ao sabor do vento, lento Ela se encontra e o tempo é todo seu Vai ao sabor do vento, lento Ela se encontra e o tempo é todo seu Que um feliz para a結果 Que é ele Que um feliz trito, lento Que uma feliz trito Dinheiro